Desculpem, eu tinha que acabar de retocar no meu batom porque estou habituada a maquilhar-me sem espelho. Então é assim, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui neste evento tão especial. Sinto-me muito orgulhosa, é um enorme prestígio. Obrigada TEDx. E está a realizar-se na minha cidade, a cidade que me viu nascer, a cidade que me tornou uma mulher que nunca diz nunca. Eu tenho 23 anos e desde pequenina que sempre gostei de abraçar novos projetos, sempre gostei de ser dinâmica, sempre dei o melhor de mim, sempre gostei de comunicar porque é isso que eu sou, comunicativa, feliz, grata. E ao longo da minha vida foram muitos os desafios, muitos. Um deles, concretizei há pouco tempo, que sempre foi o meu sonho. Eu sempre disse, quero fazer a diferença, quero ajudar alguém, quero contribuir para o bem-estar, não só o meu, mas das pessoas que me rodeiam. Então, tornei-me psicóloga, entreguei a minha tese na semana passada, para mim foi um orgulho desmedido. Foi um sentimento de gratificação que jamais consigo explicar. Não se explica, não se vê, não se ouve, apenas se sente. E é sentir, ao longo da minha vida, sempre senti tudo, sentir as pessoas, sentir os valores, sentir os princípios. Sempre fui uma pessoa que dá valor a pequenas coisas. Os gestos mais simples são os mais intensos. Como ir à praia, como estar a jantar com os amigos, com a família, mandar umas caralhadas, a rir, a comer. Isso é a minha vida, essa sou eu, essa é a Kátia. O Pedro disse que eu nunca desisto e nunca digo nunca. É verdade, e consigo conciliar todos os meus projetos. Para além de psicóloga, sou embaixadora da L'Oreal Paris. Foi mais um desafio proposto e claro que eu não poderia dizer nunca. Porque eu entrego-me de alma e coração. Porque em aquilo em que eu acredito, eu vou. Eu arrisco. Não importa no que vai dar. Importa sim é o caminho. É viagem. É as pessoas que vamos conhecendo. O melhor da vida, para mim, é a relação que estabelecemos com as pessoas. Aquilo que damos de nós e o que recebemos. É isso que nos enche o coração. E é por isso que eu sou muito feliz. Eu pratico uma modalidade que se chama goalball. Comecei no Castelo da Maia. Eu sou de Braga, mas formei-me na Universidade do Porto. E foi aí que eu descobri a modalidade. Comecei no Castelo da Maia e fui contratada pelo Sporting Club Portugal. que acreditou em mim e disse que eu era capaz. E fui. Não foi fácil. Não. Mas eu acredito que com trabalho, persistência, resiliência e, sobretudo, humildade, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Quando eu fui contratada para o Sporting, estava no meu primeiro ano de mestrado. O primeiro ano muito a sério da especialização. Mas eu não disse nunca. Eu não deixei. Eu aceitei a proposta. E fui incansável. Todas as semanas, mais do que uma vez, tinha que ir para Lisboa. Mas eu ia. Aproveitava as viagens do Alfa para ler, para resumir os artigos, para ir preparando a minha tese. Eu consegui. Foi mais um desafio superado. E é um sentimento que, lá está, não se explica, sente-se. Mas, sabem, apesar da minha vida ser repleta de desafios, o maior desafio foi aos 13 anos. Foi aí que a vida me pôs à prova. E, perante ele, eu não disse nunca. Aos 13 anos, devido a uma doença rara e degenerativa, eu perdi a visão. Sim, eu sou cega. Foi aos 13 anos que eu deixei de ver com os olhos e passei a ver com o coração. Foi aos 13 anos que, das duas uma, ou eu parava por ali a minha vida, ou eu continuava a acreditar em mim, a ter aquela força, coragem e determinação para que os meus objetivos, sonhos permanecessem intactos. E querem saber? Foi aos 13 anos que, um dia, acordei e não via. Mas não contei a ninguém. Continuei a ir para a escola. Claro que os professores notavam uma mudança. Oh, Cátia, não escreves no caderno? Não, professor, hoje lá é meus olhos, não consigo ver bem. Oh, Cátia, não escreves? Oh, hoje não consigo ver bem as linhas do caderno. As minhas reações eram de encostar mais ao pé dos meus amigos, mas eu não tive coragem de dizer que aquilo que os médicos sempre disseram, que aquela menina um dia ia ficar cega, aquele dia tinha chegado. Mas eu tinha que arranjar uma forma natural para lhes contar. Porque eu sou assim, espontânea, sempre fui espalhafatosa, brincalhona. Eu tinha que arranjar uma forma. E o mais difícil para mim era como é que eu vou contar aos meus pais, principalmente à minha mãe. Um dia, passado uma semana e três dias de ter ficado cega, tanto é que eu fiquei cega para dizer, foi alguma coisa que eu comi, não é? Certeza, porque não tinha apanhado uma borraceira no dia anterior, senão estava duplamente cega, não é? Não, não foi isso que aconteceu. Eu tinha que fazer um trabalho de casa, nunca mais vou esquecer, eu tinha que conjugar um verbo na disciplina de português. A minha mãe chegou ao pé de mim e perguntou-me, Cátia, o que é que se passa? Tu estás a escrever tudo torto. E eu respondi-lhe, com a maior naturalidade possível. Ah, mãe, eu já não vejo. E foi aí o início da minha vida. Foi aí que eu fiquei sem visão, mas foi aí que eu dei cor à minha vida. Foi aí que eu percebi que, bom, este foi um acontecimento, mas isto não é nem uma tragédia, não eram milhões. Mas é vida a pôr-me à prova. Eu vou desistir os meus desafios? Não. Quando eu entrei para a faculdade, primeiro ingressei em Direito na Universidade do Minho, eu detestei. Eu estava cega naquele curso, sinceramente. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, Mãe, olha, eu vou para o Porto para a Psicologia. E ela, tu tens a certeza? Não queres ficar em Braga na Católica? Eu disse, não. Eu vou. E fui. Fui para o Porto, não conhecia nada, nem conhecia ninguém. Como eu costumo dizer, fui literalmente às cegas, não é? Mas fui. Porque acho que nós temos que voar em bando, construindo o nosso próprio caminho. Os meus amigos, a minha família, que são os meus pilares, deram-me as asas e eu vou. E vou. E vou alto. Porque acredito. Porque quero. Porque consigo. Não é só fruto da minha determinação, da minha força de vontade. Não. É porque eu tenho o amor, o carinho dos meus amigos, da minha família. Eu acredito. E eu digo mesmo, Eu, com a minha cabeça levantada, sorriso no rosto, bengala na mão, eu vou onde quero. E vou. E não tenho medo. Porque a vida é assim. Eu nunca desisti de nada por ser cega. Pelo contrário. A cegueira deu-me mais coragem. E acima de tudo, ser cega é uma oportunidade. Quando eu estava no Sporting, e ainda permaneço, num dos muitos torneios internacionais, fui convidada para jogar em Madrid. E eu fui. Sozinha. Os meus amigos e a minha mãe perguntavam-me sempre. Ai, eu, Cátia, tu vais sozinha? Tu não queres que nós vámos contigo? Não. Saí das aulas. Ainda estava no meu primeiro ano de mestrado. Saí das aulas, fiz a mala. Cheguei a casa, fiz a mala. Apanhei dois metros do avião, cheguei a Madrid. Joguei e vim embora. E eu vou. Quando eu recebi a proposta da L'Oreal Paris, é outro grande projeto que eu me sinto muito exonjeada, porque sou a primeira pessoa com deficiência, que não é a minha cegueira, só é problema se eu deixar que seja. Sou uma pessoa diferente, mas não somos todos. Eu sinto-me muito feliz por ser a primeira pessoa a trabalhar. Porque apesar de não ver, os outros veem-me, não é? Eu sempre gostei de tratar de mim. Eu sempre gostei de imagem. E a L'Oreal achou incrível como é que eu não via e me maquilho sozinha. Por isso é que eu comecei esta talca a dizer que não preciso de espelho. E não. Eu aprendi e mais uma vez foi um grande desafio. E eu nunca disse nunca. Nem nunca direi. Brevemente sairá uma nova campanha, daqui a uns dias. E, como eu vos disse há pouco, é uma campanha que vai fazer a diferença. E eu fico muito feliz, com o coração cheio, não há nada melhor que isso. Porque, de facto, quando nós damos o nosso melhor, é como o catachopo, o resto vem para a creche, mas é em catadupa. É mesmo assim. É. Mas, reparem que eu comecei esta talca e eu não disse que era cega. Porque eu não sou cega. Só é cega aquele que não quer ver. Eu só não vejo com uns olhos. E? É total natural. Os meus amigos esquecem-se. A minha mãe convive comigo há quase 24 anos e continua a chegar à casa bem. Oh, Cátia, estás-te a me aquilhar às escuras? Estás a tomar a banho com a luz apagada? Os meus amigos... Imaginem. Acontecem situações muito giras no dia a dia. Nós vamos a um bar, a uma discoteca. E eu sei que não aparento que sou cega, porque eu também não quero enfatizar isso. Eu sou normal. Eu sou uma pessoa completamente normal. Ainda por cima, quando estou maquilhada e assim de salto alto, então é que ninguém nota. Ah, não pode ser. Ela vê. E eu, na verdade, vejo. Só tenho as lâmpadas fundidas, não é? Pronto, bem. E é muito engraçado, porque as pessoas não notam. E quando se apercebem, ficam... É, mas bacadas, eu escacho-me a rir. E os meus amigos... Imaginem eu que é entrar numa discoteca, os porteiros põem-se ali com o papel e eu especada. Não pego no papel, não é? Porque não estão a ver. As minhas amigas... Esquecem-se, porque eu sou a Cátia. E eu não sou a mulher cega, eu sou a Cátia. Eu trabalhei no Colégio de Gaia como psicóloga estagiária e aquilo que eu disse foi... Eu não admito que me tratem de outra forma por eu ser cega. Eu sou a Cátia, sou a psicóloga e sou competente. E para mim isso é o melhor. Ainda bem que as pessoas esquecem que eu não vejo. As minhas amigas tiram fotos, a reação delas é... Ai, ó Cátia, estou a ser mesmo gira. Mostram-me. A sério. É mesmo muito engraçado. É muito giro. Ainda aconteceu uma situação há pouco tempo no Bebalfeer, que essa foi de rir, sinceramente. Porque eu fui à casa de banho com as minhas amigas e eu estava a retocar o batom, como estava aqui ao bocado. Eu, por acaso, cheio de olhos e uma rapariga chegou ao pé de mim e disse-me assim... Ai, que incrível. Estás a maquilhar-te de olhos fechados, estás mesmo a sentir, és mesmo profissional. Porquê? Porque ela não tinha percebido que eu era cega. Há situações tão engraçadas que acontecem no dia-a-dia. Pela forma de eu agir. Atitude. A atitude é aquilo que faz toda a diferença. Muitas vezes eu vou na rua e não conheço bem o caminho, não é? E tenho que perguntar além. Eu sento além. Olhe, desculpa, então, olhe. Eu quero ir para subir as escadas rolandes, sabe? Tenho que ir para o piso de cima. Eu estou a ouvir as escadas rolandes, mas não sei se é da esquerda ou da direita. E as pessoas estão... É para ali, menina. Eu... Pois, mas não aponte, porque eu sinto movimentos. E as pessoas perguntam... Mas estás para os apanhados? Eu... Não. Eu não vejo, senhora. Portanto, acontece situações, porque é tudo tão natural. E é tão bom assim. É tão bom assim. Eu sou tão feliz. Sou mesmo. E eu sinto-me muito exangeada. Há pouco tempo fui a fazer uma viagem com uma amiga minha. E a minha amiga comentou com outros amigos que ia de viagem com a Cátia. E eu disse... Espera aí. A Cátia. Aquela tua amiga que não vê. E tu vais viajar com ela. Realmente eu nem me tinha apercebido. Eu realmente vou viajar com a Cátia. Ah, pois, a Cátia não vê. Porque eu sou a Cátia. É tudo tão normal. E nessa viagem... E por incrível que pareça... Eu fui fotógrafa. O que é que me impede? Eu tirei fotos. Eu fiz tudo. Eu sou muito vivida e ainda bem. Mas só o sou porque tenho os melhores comigo. Sem dúvida. E sou muito feliz e sei que vou continuar. Sabe porquê? Porque o essencial é invisível aos olhos. Há pouco tempo eu descobri... Ele é meu amigo há cinco anos. Que ele era negro. Como se isso fosse importante. Mas descobri numa conversa no bar... Em que ele se virou para mim e disse... Ah, eu sou o negão mais gira que tu conheces. E eu... Ah? Espera lá. Pensei que ele estava na tanga. Porque os meus amigos estão sempre na tanga comigo. E eu com eles, não é? Tanto é que eu sou malandra. Eu escondo as coisas dos meus amigos. Escondo-lhes as chaves do carro. Eles andam loucos à procura. É... É... É viver. Nós furtámos muito da vida. E eu disse... A sério? Tu és mesmo negro? Ele... Sim, sou. Não sabias? Eu... Não, cala a saber. Se tu és negro, preto, teus olhos azuis, vermelhos ou amarelos. Eu não sei. E sabe que depois o humor está sempre presente na minha vida. Eu estou constantemente a brincar, como já puderam verificar. Virem-me para ele e disse... Oh, eu cega, tu, preto, que escuridão. Ainda bem que eu não tenho medo do escuro. Há coisas... A minha vida é assim. Estamos permanentemente a brincar. Os meus amigos são daqueles que vamos a um café. E esquecem-se às vezes de me ir no meio. Esquecem-se de me dar a mão. Porque somos assim. Porque... É... Porque eu sou a Cátia. Não sou a mulher cega. E isso é... É o melhor que eu posso ter. Sem dúvida. Eu tenho uma irmã pequenina. E desde que ela nasceu, eu sempre tomei conta dela. E para muita gente isso é muito estranho. Mas não é. É mais um desafio. Eu dou-lhe de comer. Eu visto-a. Para quem não o conhece, é muito estranho. Mas não. É tudo muito natural. Mas sabem, às vezes a sociedade acha estranho porque não conhece, porque nunca conviveu com uma pessoa assim. E é normal. É perfeitamente compreensível. Mas apesar da minha vida ser repleta de desafios, eu sei que o melhor ainda está para vir. E vos garanto, eu nunca digo nunca. Tudo aquilo que eu queria ser, tudo aquilo que eu queria conquistar permaneceu. Eu sei aquilo que sou, sei o valor que tenho e sei que tenho capacidade e vontade para fazer tudo aquilo que eu quero. Com uma boa atitude, super positiva, uma forma de estar descontraída, nós conseguimos transmitir confiança, não só para nós próprios, mas também para os outros. Eu tenho o objetivo de me tornar na melhor jogadora de golvão, a nível nacional, bem como tornar-me numa referência a nível internacional. A determinação é o tom perfeito da minha história. Obrigado. 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 Obrigado.